Música Prefeitura de Pindamangaba dará início nos próximos dias a construção da rotatória do Bela Vista, a Anguera. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o prefeito João Ribeiro. Prefeito, nos próximos dias a Prefeitura de Pindamangaba, em parceria com a faculdade, dará início a rotatória da Bela Vista, a Anguera. Com um pouco de atraso, teve que passar pelo DR, aprovação de tudo isso e acertar um convênio com a própria faculdade de Anguera que vai participar da obra. Então assinamos o convênio e em cerca de 15 dias a gente começa o trabalho. Prefeito, também a obra da rodovia Professor Manuel César Ribeiro, que liga Pindamangaba à Zona Leste, está em obras. E como ficou a situação das três rotatórias que irão ter na rodovia? Então, no triângulo, que é o Delta e Beta, Maricá e Santa Cecília, tem as duas entradas, as três entradas são bastante complicadas. Seu índice de acidente é bastante alto naquelas três entradas. Então, ali está interrompido até o trabalho, ele vem, está fazendo o recap, quando chega na porta desses bairros ele para. Tem um espaço que não está mexendo, porque a gente está trabalhando junto com o DR, para que a gente possa incluir nesse recapiamento três rotatórias para facilitar a entrada dos bairros e da maior segurança ali. Perfeito, o recapiamento total desta rodovia tem previsão de entrega? Olha, ele está praticamente pronto, ele já está aqui, já chegando no Chopano, aqui já depois do trevo do Anel Viário, e conclui, eu acho que em poucos dias conclui essa parte. Depois a gente ainda tem essas rotatórias para fazer, que demora mais um pouco, vai ter que ter remoção de postes e tal. Mas eu acho que de qualquer forma, a grande parte da estrada já está em condições, o que a gente pede é para que o motorista tome cuidado ali, porque a velocidade vai aumentar, pedir para os ciclistas usarem a ciclovia que tem do lado, né? Tomar bastante cuidado, eu acho que é uma via que tem um movimento bastante intenso no começo da manhã, meio do dia e final de tarde. No rush ali o movimento é muito grande, então o que a gente pede é isso. Melhorou a estrada? Melhorou. Mas vai ter problema daqui a pouco com o abuso de velocidade. A gente vai ter que fazer, criar aquele velho mal necessário, que é às vezes uma lombada, às vezes um radar, porque infelizmente tem motoristas que não obedecem as normas de segurança. Prefeito, ainda falando em trânsito, novos semáforos instalados em Pina Mangaba? Olha, são algumas ali na Campo Salles, na travessia ali do mercado para o centro comercial, ali é uma esquina que o pedestre não tem vez ali, né? E no sábado e final de expediente ele fica muito complicado. Então vem um ali para facilitar, vem um na esquina do Gril, que é um lugar novo, alguns sendo trocados e vão ser disponibilizados em outros pontos da cidade. Mas o fato é que esse sistema mais moderno, ele dá a sensação exata do tempo que o motorista tem para chegar. Se ele viu que não vai dar tempo, ele já continua na marcha dele. Porque grande parte do acidente é causada porque ela é tentativa de querer aproveitar o sinal aberto. E com esse sistema ele dá uma condição de maior segurança para o trânsito, de mais tranquilidade. Prefeito, também serão instalados os semáforos Onda Verde, que ainda serão instalados em Pina Mangaba? Isso é nessa sequência. Agora estamos instalando, tem alguns que ainda não. A ideia é que a gente tenha nos quatro corredores principais, ou seja, você tem aí a Fernando Prestes, o deputado Claro César, a Nossa Senhora do Bom César, a entrada aqui, e expedicionários. Eu acho que esse quadrado, essas quatro ruas que se cruzam, onde passa a ter o maior trânsito, a gente vai estar estudando isso aí para fazer Onda Verde. Que a Onda Verde, para quem não sabe, é para a pessoa, quando ela sai mantendo uma velocidade constante, ela pegou o primeiro sinal aberto. Se ela passar a 30, 40 quilômetros, ela tem a chance de pegar a grande maioria dos semáforos abertos. Isso facilita muito para escoar o trânsito da cidade. Perfeito, feriado 27 de setembro chegando. Gostaria que o senhor falasse que desta vez, neste ano, em virtude da gripe, a gripe e a influência A, não haverá desfiles. É uma atitude que a Prefeitura de Pinda tomou nesse 7 de setembro. Olha, é uma atitude que foi tomada por várias cidades. A gente, Pinda, tem sido abençoada com isso. Não tem tido caso de nenhum óbito por causa da gripe. A gente tem um balanço aí de cerca de nove casos confirmados, mas não tivemos, felizmente, nenhum óbito. E a gente quer manter, continuar mantendo essa marca, a gente quer continuar mantendo essa segurança para a população. Então, eu acho que a gente tem que arrumar alguma forma de comemorar, entender esse processo nesse momento, mas eu acho que é bom. Daqui a pouco a temperatura já está elevando, o ciclo da gripe, ela melhora e a gente vai poder continuar tendo nossas atividades normais. Prefeito, a temperatura aumentando, vindo as chuvas, uma outra preocupação, a questão da dengue. A dengue, ela, todo verão, ela é complicada. A Pinda tem um excelente trabalho feito pela vigilância epidemiológica e sanitária. A gente tem um trabalho muito, muito bom nesse sentido, que a gente tem, embora as cidades vizinhas tenham tido problema, a gente mantém um trabalho muito firme em cima disso. E no verão, lá vem esse problema. E lá vem também os problemas que a gente está correndo, que são as inundações. A gente ainda tem área que tem problema de drenagem, a gente está correndo ali no Cidade Nova, fazendo uma galeria de tubos grande ali, vamos ter que fazer mais uma outra para evitar enchente no centro do bairro. Como a gente tem também no Feital, que a gente está correndo para buscar uma solução ali para o Feital. Tem lá na Vila São Benedito também. A gente tem vários pontos que nos preocupam. lugares onde não se tinha enchente, está passando a ter, porque o tempo, a quantidade de chuva tem nos surpreendido. Tem chovido muito e muito pouco tempo. E não dá tempo de escoar. E a gente tem algumas áreas de risco, de casas que foram construídas em uma cota muito baixa, ou seja, praticamente dentro da varze, e outros loteamentos que a impermeabilização do solo, através de telhado, de cimentado, do próprio pavimento da rua, essa água não infiltra e acaba indo para a parte mais baixa. Esses problemas, eles estão aí e a gente está fazendo o possível para solucionar até as chuvas. Prefeito, então um recado às pessoas que têm um imóvel parado, que têm um imóvel que não está alugado, não tem ninguém residindo, um recado às pessoas, prefeito. Sem dúvida. E é um problema que as pessoas têm que entender. Custa caro para nós essa questão do combate à dengue, mas é uma coisa que se cada um fizer a sua parte, no quintal da sua casa, verificando uma calha entupida, uma caixa d'água sem tampa, às vezes o lixo, o saco plástico, uma vasilha de plástico que é depositada num lugar ou no outro, que não façam isso. Eu acho que o lixo tem que, para ter o sanitário, tem que botar no saquinho de lixo, não pode acumular coisa no quintal de casa, porque esse é o grande problema. A temperatura sobe e essa água que fica parada é que vem trazer essa dengue. A dengue, ela... A dengue simples aí não tem problema, mas a dengue hemorrágica, ela tem casos de óbito por isso. Então, é uma doença que ela é séria, o município de Pinda faz um grande esforço para isso, mas é preciso contar com a ajuda de toda a população para que cada um faça a sua parte. Pedir também, porque você tem... Não é só a dengue. Cada vez que se joga lixo num lugar, a gente vê, às vezes, um sofá jogado ali, um vaso sanitário velho jogado no outro. Isso deixa a cidade feia, isso cria esse lixo, essa coisa cria barata, rato, que depois volta à noite para dentro da casa das pessoas, além de deixar a cidade feia. A cidade tem melhorado muito em termos de limpeza, a gente até agradece para a população, porque a gente tem feito um grande esforço, mas a população tem correspondido a isso. Todo mundo comenta que a cidade está mais limpa e as pessoas estão participando disso. É comum passar na porta das casas, ver o morador ou a moradora cuidando da calçada, cuidando do espaço no entorno da casa. Esse esforço conjunto de prefeitura e das pessoas tem tido um bom resultado. A gente quer que continue assim, para que a cidade cada vez seja mais bonita, cada vez ela atraia mais turistas, mais investimento. Porque cidade suja, ninguém gosta de ir, ninguém gosta de ver. Eu estou gostando de ver pinda. Obrigado a toda a população. Eu conversei com o prefeito João Ribeiro sobre saúde pública e obras. Marcelo Santos, para o site valefleche.com.br. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus